Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj. É um prazer voltar aqui à tribuna, nesse retorno dos trabalhos parlamentares. A gente voltou na semana passada e hoje a gente retoma aqui o uso da palavra para estar dialogando com a população, para estar conversando, para estar pensando sobre o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Hoje me preparei para subir à tribuna para dialogar sobre um incidente ocorrido na semana passada onde uma pessoa em situação de rua, uma pessoa aparentemente com transtornos mentais agrediu um casal, esfaqueou o homem que dirigia um carro, posteriormente esfaqueou uma outra pessoa que tentou ajudar, matou essas duas pessoas, a polícia interveio, atirou nas pernas dessa pessoa, aparentemente com transtornos mentais que agredia os que passavam pela rua, conseguiu neutralizá-lo, mas infelizmente ele gerou dois óbitos e outras pessoas, bombeiros que se aproximavam do local para tentar neutralizar aquele indivíduo em situação de violência, acabaram também sendo feridos por estilhaços das balas dos policiais militares. É uma tragédia, uma fatalidade, eu gostaria de me solidarizar com as famílias das vítimas dessa situação de agressão, dessa situação de violência e debater o que essa situação de violência representa na nossa cidade e na nossa sociedade. Em primeiro lugar, é importante limpar o terreno e tirar da discussão todas as questões que são colocadas de forma a estimular preconceitos, a estimular ódios, a estimular sentimentos que não vão ajudar a resolver essa situação problemática. É claro que a família está sofrendo, é claro que as famílias devem estar revoltadas, é claro que isso é um problema que a gente tem que enfrentar e tem que se perguntar por que esse problema aconteceu. Em primeiro lugar, é importante deixar claro, um assassinato provocado por uma pessoa que se encontra transtornada, é um assassinato dificílimo de ser evitado. Assim como essas chacinas que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, de pessoas que atuam individualmente, resolvendo provocar morte de vítimas aleatórias, isso é dificílimo de ser prevenido. Não é à toa que a gente luta tanto pela restrição das armas de fogo. Se essa pessoa que cometeu esse ato de violência não tivesse uma faca, tivesse um revólver, uma pistola ou um fuzil nas suas mãos, a tragédia teria sido ainda maior. Mas é claro, mesmo com uma faca, a tragédia se desenhou e poderia ter se desenhado inclusive sem uma faca, dependendo do tipo de agressão, com pedras e outros objetos. Então, querer colocar uma responsabilidade nos agentes da segurança pública para evitar que aquela tragédia acontecesse, é querer que eles trabalhem num tipo de prevenção que seria impossível. Eles chegaram ao local onde acontecia o incidente, agiram buscando neutralizar a pessoa, percebendo que a pessoa tinha doenças mentais e, infelizmente, os policiais não conseguiram evitar a segunda morte. O governador dá uma declaração que, se fosse ele, teria dado um tiro na cabeça. Eu me pergunto qual é o objetivo dessa declaração do governador. Os policiais agiram corretamente, tentaram impedir a morte, acertaram a pessoa que praticava a agressão. Poderiam ter dado tiros fatais, mas optaram por seguir a orientação de neutralizar aquela pessoa. Qual é o sentido da declaração do governador de dizer que, se fosse ele, daria um tiro na cabeça? Estimular que policiais deem tiro nas cabeças das pessoas com transtorno mental? Estimular que a polícia do Estado do Rio de Janeiro, que esse ano vai bater mais um recorde de mortes provocadas nas suas ações policiais, um recorde mundial. A polícia do Estado do Rio de Janeiro bate recorde mundial de mortes provocadas nas suas ações. Isso não é positivo. A gente quer que os índices de criminalidade caiam, como caem no Brasil inteiro, sem que a polícia alimente essa escalada de violência. Foi dito aqui que deputados do PSOL são contra os policiais. Isso é uma mentira. Nós somos contra uma política de segurança pública baseada na violência, que estimula mais, inclusive, a morte de policiais, que expõe policiais à tensão permanente, a tiroteios permanentes. A gente quer que a polícia use mais inteligência. A gente quer que a polícia use mais planejamento. A gente quer que os peritos, que os papiloscopistas, que os delegados, que os investigadores sejam também valorizados, tenham condições de trabalhar para desvendar crimes, para evitar o tráfico de armas, para evitar a lavagem de dinheiro, para evitar o tráfico de drogas, para evitar as redes de criminalidade que alimentam a sociabilidade violenta no nosso Estado para que possam combater as milícias que tomam cada vez mais parte do nosso Estado e que já se reproduzem em outros Estados do país, se transformando num verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas, quando a gente olha para aquele episódio, tem uma situação que a gente não pode deixar de discutir. É o que está acontecendo com a política de saúde mental da cidade do Rio de Janeiro, o que está acontecendo com a política de saúde mental do nosso Estado. Porque a polícia era incapaz de evitar um ataque daquele. Ela interveio, como poderia intervir. mas evitar a polícia não tem como, porque um ataque daquele pode acontecer em qualquer lugar. O que poderia ter evitado aquele ataque, o que poderia ter evitado aquela situação de violência, era uma política de saúde mental efetiva, que trabalhasse nos lugares de maior vulnerabilidade, que buscasse garantir acolhimento, tratamento, cuidado, para que as pessoas em situação de rua, para que as pessoas com uso abusivo de drogas, para que as pessoas com diferentes tipos de sofrimento e transtorno mental pudessem buscar acolhimento, buscar saúde, buscar equilíbrio para tocar as suas vidas. ontem, o prefeito Marcelo Crivella publicou um decreto criando normas para internação em até três meses para usuários de drogas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. é mais uma resposta infeliz. A primeira infelicidade dessa resposta se encontra de que a rede de saúde hoje no estado do Rio de Janeiro já se encontra sobrecarregada. O decreto aplicado pelo prefeito é inaplicável porque a rede não tem mais condições de assimilar usuários do serviço de saúde mental. E o segundo elemento é que a proposta do prefeito de estabelecer internações de 30 dias para os usuários abusivos de drogas em situação de rua é uma saída que também não responde com eficácia ao problema colocado. Ou a prefeitura do Rio vai querer internar a todos e todas que são usuários abusivos de drogas. Os usuários abusivos de álcool no nosso país e no nosso estado são contabilizados aos milhões. O que a gente tem que fazer é abrir portas de tratamento. É garantir que as pessoas nos seus bairros nas suas vidas nos seus trabalhos tenham acesso a um tratamento para enfrentar os diferentes transtornos mentais para enfrentar o problema do uso abusivo de drogas. Há ainda em vigor no nosso país uma política que estabelece a rede de atenção psicossocial, uma política que vem sendo maltratada pelo governo Temer inicialmente e agora pelo governo Bolsonaro. Maltratar a rede de atenção psicossocial é maltratar a possibilidade das pessoas que têm sofrimento mental de buscarem uma saída de reconstrução das suas vidas. como é que funciona a rede de atenção psicossocial. Você tem dispositivos nos bairros, nos territórios para atender as pessoas com diferentes problemas. Você tem os CAPS, os CAPS AD para os usuários de álcool e outras drogas. Você tem os CAPS 3 que tem que funcionar 24 horas para que as pessoas numa situação de crise possam buscar acolhimento no momento em que elas precisam. Isso é diferente da internação como política prioritária de Estado porque isso coloca o cuidado à pessoa com sofrimento mental no lugar da lógica do controle da internação e da segregação. Se essa pessoa que praticou esse ato de violência tivesse sido internada há cinco meses atrás, passado três meses internado e voltado para a rua sem ter uma rede de atenção psicossocial capaz de garantir cuidado para ela, ela poderia permanecer em surto, ela poderia permanecer fora de tratamento e por isso poderia acabar na mesma situação que acabou praticando um ato de violência. Ter uma rede de atenção psicossocial que funcione é fundamental, é fundamental para que as pessoas tenham saúde, é fundamental para evitar que as crises aconteçam. Mas o que que a gente vê nos governos? o que que a gente vê no próprio Marcelo Crivella que publicou esse decreto ontem? Desde que ele assumiu o governo ele cortou mais de 300 milhões os recursos da atenção básica na saúde. Nesse ano os centros de atenção psicossocial vão ter um orçamento de menos 30% com relação ao que foi investido no ano de 2016 30% a menos isso significa o que? Significa menos tratamento menos consultório de rua menos unidades de acolhimento menos CAPS menos CAPS AD menos CAPS 3 isso significa que as pessoas vão permanecer doentes vão permanecer sem tratamento algumas poderam praticar atos de violência como essas que aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas mas a grande maioria enfrentando a degradação da sua própria situação de vida levando sofrimento para si próprio e para as suas famílias sofrendo com a opção do prefeito de cortar 30% do orçamento da rede de atenção psicossocial na cidade do Rio de Janeiro aliás sofrer só com a ação do prefeito não sofrer também com a atuação do governo Bolsonaro é importante dizer hoje na cidade do Rio de Janeiro tem 15 CAPS 15 centros de atenção psicossocial já habilitados junto ao Ministério da Saúde que deveriam estar recebendo repasses mensais para se manter e garantir o atendimento à população e que não estão recebendo um real do início do ano para cá seriam mais de 8 milhões de reais que o Ministério da Saúde deveria ter repassado para os CAPS da cidade do Rio de Janeiro para os CAPS do estado do Rio de Janeiro que se encontram na mesma situação seriam quase 15 milhões de reais são cerca de 30 CAPS já habilitados sem receber um real do governo de Jair Bolsonaro o que isso gera isso gera falta de tratamento isso gera crise isso faz com que a pessoa que tem um problema de saúde mental a pessoa que deveria estar em tratamento que deveria estar recebendo um medicamento essa pessoa acaba se afastando do tratamento porque ela procura o CAPS passa o dia lá e não tem mais alimentação ela vai embora ela vai para a rua em busca de um prato de comida ela procura o CAPS para aderir ao tratamento e não tem medicação no CAPS porque o Ministério da Saúde não faz o repasse porque o Crivella corta uma parte do orçamento do município que abasteceria os CAPS o que essas políticas estão fazendo é adoecer a população não tem outra saída para a saúde mental que não garantir a dignidade dos usuários da saúde mental garantir tratamento garantir uma rede de atenção psicossocial que esteja nos bairros que esteja nos territórios que garanta atendimento para as pessoas onde elas moram perto da família delas onde elas possam construir as suas vidas de uma forma em que estudem em que trabalhem em que façam parte de uma família não é isolando não é reintroduzindo a lógica dos manicômios querendo exercer de forma dura geral as internações como mecanismo de controle as internações como o Crivella quer fazer como o governo Bolsonaro quer fazer não são cuidado são controle e uma forma de controle violenta que já fez com que o Brasil produzisse ao longo da sua história alguns dos maiores ataques aos direitos humanos não vamos esquecer de Barbacena não vamos esquecer do Doutoreiras não vamos esquecer dessas máquinas de moer gente que foram os manicômios que durante décadas segregaram aniquilaram vidas e vidas humanas nesse país de pessoas que tinham diferentes problemas de saúde mental eu quero cobrar do prefeito Marcelo Crivella que reestabeleça o orçamento da saúde em especial da saúde mental e da rede de atenção psicossocial eu quero cobrar do governo de Jair Bolsonaro do ministro da saúde Mandetta que repassa o repasse da saúde mental do estado do Rio de Janeiro já são 30 CAPs habilitados que deveriam estar recebendo recursos e até agora não receberam só na cidade do Rio de Janeiro são 15 eu quero cobrar do governador Wilson Witzel que faça os repasses de lei aprovada nessa casa do fundo estadual de combate à pobreza que previu uma parte do seu orçamento para ajudar no cofinanciamento da rede de atenção psicossocial são 12 milhões que a superintendência de saúde mental está trabalhando para que chegue nos municípios e que quando chegar vai garantir mais atenção mais atendimento e mais cuidado para as pessoas com sofrimento mental para que elas não entram em crise para que elas não voltem para as ruas para que elas não pratiquem violência contra si mesmas nem contra ninguém para que elas reconstruam suas vidas com autonomia e com dignidade é isso que a gente quer esse é o debate que a gente quer fazer quando uma pessoa que sofre com transtorno mental pratica uma violência contra si ou contra o outrem de resto é falácia do governador de estimular ainda mais a violência policial de querer fazer do populismo da violência a sua arma de autopromoção com essa violência a sua vida toda a sua vida e a sua vidra e a sua vida